Os estudantes alegam que o movimento é horizontal, ou seja, não tem uma liderança definida. Em assembleia, esses três jovens foram escolhidos para falar pelo movimento com a imprensa. Até então, eles ficavam encapuzados e se recusavam a gravar entrevista. Houve uma invasão de uma pessoa que entrou com uma câmera, filmando a gente. A gente ficou coagido, decidimos em assembleia da ocupação não dar entrevista até então. Eles disseram que estão deixando os técnicos administrativos entrarem no prédio para retirada de documentos e pertences. Também falaram que há negociações com a reitoria para que as atividades administrativas não fiquem paradas. A partir das escalas das pro-reitorias, serão definidos os dias de funcionamento. Eles ainda querem a exoneração de um professor da instituição e um posicionamento da UFGD sobre o caso. Segundo os jovens, este vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que ele pratica uma agressão contra duas alunas que fazem parte da ocupação. Foi feito o boletim e nós esperamos que esse professor seja exonerado. A universidade até então não se pronunciou sobre isso. Ela fez apenas uma nota de repúdio contra a violência. Os estudantes ainda disseram que pretendem deixar o prédio da UFGD quando as pautas do movimento forem atendidas. Entre as reivindicações, eles são contra a PEC 55, chamada de PEC do Teto, que pretende limitar os gastos do governo federal. Eles também são contra a reforma do ensino médio e pedem uma abertura de contas na UFGD. A UFGD.